Como eu disse para vocês, eu evitei durante muitos dias abordar qualquer questão referente. Essa linguagem neutra que eles estão tentando usar, ela vem sendo colocada de forma, primeiro, como algo exótico, depois algo que querem que vire em norma. O grande problema é que, ao longo do tempo, nós nos acostumamos a aceitar. Ah, isso aí não passa, isso aí é coisa de maluco. Ah, pedofilia, claro, jamais vão conseguir aprovar pedofilia. Incesto, pelo amor de Deus. Mas é desse jeito, é pela nossa omissão, é pelo nosso deixar para lá que eles vão consolidando esses espaços e essas bizarrices. E aí eu fiquei matutando, olha, eu acho que nós não podemos continuar sendo, no mínimo, coniventes com essas barbaridades. Tipificar a mulher, identificar a mulher como pessoa com vagina é algo revoltante. É a vilta própria condição das mulheres. É sexista na sua plenitude. Reduz a mulher a um órgão genital. Reduz a essência do ser humano da mulher a um órgão genital. Ao órgão genital reprodutor. Eu me pergunto onde a esquerda, em sua insanidade, é capaz de chegar. E nós não podemos aceitar isso. Porque isso é, na verdade, uma manifesta predisposição de agredir, de diminuir a mulher. De reduzir a feminilidade a um órgão sexual. Isso é uma coisa tão escrota. Isso é uma coisa tão absurda. Que nós não podemos calar. Chega dos conservadores acharem que esses caras são só doidos, chapados, cheirados. Eles não fazem isso aleatoriamente. Eles fazem isso como parte de um processo permanente de bestialização. E de transformar todas as pessoas em babacas, em inúteis como eles são. Como vermes que precisam destruir a condição humana para que se sintam, para que possam se assumir como jumentos. Como animais. Como vermes. Como seres escrutos. Sim, Joama, nós temos que falar isso. Veja bem, Volta. Volta. Não é. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós temos que manifestar. Porque daqui um pouco, esta porcaria de agência Brasil começa a usar esse tipo de termos. E como o governo Bolsonaro, na comunicação, é um governo fraco, frouxo, incapaz, incompetente e descomprometido com a pauta conservadora, eu não duvido se a agência Brasil passar a usar a linguagem neutra e esse tipo de situação. Eu não duvido, porque lamentavelmente eu votei no Bolsonaro, defendo o Bolsonaro por falta de opção conservadora. Mas que é um governo frouxo, de cagões na parte de comunicação, é. A comunicação do governo Bolsonaro está na mão de imbecis, inúteis e incompetentes. Todos. Quem manja de comunicação ali é o Carlos Bolsonaro, que tem que se preocupar com a reeleição dele, e o Bolsonaro que sabe fazer comunicação própria. O resto, o resto é tudo na mão de petistas, a comunicação dos ministérios. Inclusive, a FSB, que foi a empresa que prestou assessoria desde o começo do governo do Lula, continua atuando dentro dos ministérios. Nós não podemos aceitar calados essa situação. Estas tentativas de banalização da vida. Eu volto a dizer para vocês. Teve muito cristão que achou engraçadinho quando teve um evangélico lá que chutou a imagem de uma santa. Teve muita gente que achou bonito quando um travesti foi para a cruz. Eles usam isso. Nós não podemos nos calar diante desses absurdos. Nós não podemos nos calar diante desta barbaridade. Nós não podemos nos calar diante de uma situação que não pode se perpetuar, que é da esquerda manipulando, usando pequenos ensaios. E isso eu digo para vocês. Nós precisamos denunciar todas essas situações. E temos que denunciar de modo sistemático, permanente e reiterado. Nós precisamos ter coragem de falar o que eles não querem que seja falado, que seja divulgado. Essa situação, essa estupidez de dizer que não é mais mulher, mas uma pessoa com vagina, é tão promisso, é tão aviltante, que eu sinceramente vou pedir desculpas mais uma vez às mulheres por ter abordado esse tema. Mas nós não podemos silenciar diante de tantas e tamanhas barbaridades. O vídeo foi desmonetizado desde que ele foi programado. Mas nós não podemos concordar e silenciar com isso. Porque já está em vários sites sendo usada essa expressão. E volto a dizer, eu tenho medo que ali em pouco nós vamos ver isso na Agência Brasileira. A Agência Brasileira 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 A Agência Brasileira